Com diversas atividades envolvendo jovens e adolescentes, a Fundação Carmelita já existe há alguns anos e funciona no bairro de São Félix II. A associação ajuda a comunidade local na formação educacional, de informática e esportiva de mais de 300 futuros cidadãos. O nome da fundação foi dado em homenagem ao trabalho desta mulher, presidente e fundadora. Com isso a gente vai estar tirando muitas crianças das ruas, da prostituição, da violência que está muito grande. O Marabá, como você vê todos os dias, a gente assiste, é um terror. Então essa é uma forma que a gente achou de estar ajudando. Cerca de 120 jovens têm acesso gratuito à internet, com curso de informática no Infocentro, que foi implantado ano passado pelo governo do Estado. O acesso é um momento mágico e especial para essas curiosas crianças, que ficam vidradas no monitor de um computador, atentas a todas as informações. Mas não é apenas diversão, não. Cada aluno é avaliado. Nós, os monitores, a gente faz uma prova feita online, aí envia para lá, para a DEPA. Aí, dentro de um mês, dois meses, eles mandam o resultado. Mas, por enquanto, estou dando aula aqui voluntariamente, né, que é através do professor Josivan, que veio já o presidente da LIPAC. Através dele, fui indicado para começar essa aula aqui. E esses jovens levam a sério cada passo dado pelo instrutor e sabem a importância da internet em suas vidas. É o básico sobre informática. A gente faz editor de texto, edita vários textos, faz planilhas eletrônicas. Agora mesmo a gente está aprendendo como se faz um jornal. A gente está numa prova hoje, a gente tem que fazer um jornal, o que vale como nossa prova. Em um mundo globalizado, onde milhões de pessoas têm acesso todos os dias à internet, utilizando sites de informação, de relacionamento, buscando também a diversão, com jogos, ainda assim, muitas pessoas não têm esse privilégio, consequência do baixo nível financeiro de nossa gente. Eu acho bastante importante o fato da utilização dos infocentros, porque muitas pessoas não têm condições financeiras de pagar um custo muito caro. E aí tem a ajuda dos infocentros para essas pessoas. Algumas pessoas já têm conhecimento sobre a internet, porque hoje o mundo é globalizado. Então, todo mundo conhece um pouco sobre a internet. Só que aí, tem mães e pais que não têm dinheiro suficiente para pagar um custo, porque às vezes é muito caro. Então, eles usam os infocentros para eles terem uma especialização maior e poder ter um currículo, porque sempre é pedido, né, um curso de informática, uma especialização. Então, pelo menos, para ele ter um currículo, que ele tenha um curso de informática, ele tenha noções básicas sobre informática.